Salve, salve família top no gás, fala aí galera, galera olha só, estou aqui com uma CRV galera, acabei de fazer uma reinstalação, tiramos o equipamento de um carro, instalamos nessa outra aqui, galera, o carrinho ficou no talento galera, resposta imediata, o carrinho ficou show, se você quer tecnologia, se você quer qualidade de instalação galera, pode vir nos procurar aqui na rua Souza Cerqueira, número 15 Piedade, porque galera, o equipamento de qualidade faz uma grande diferença sim, mas se você não fizer um trabalho bem elaborado, um direcionamento dos bicosjetores, tamanho de mangueira, configuração certa galera, não adianta que o carro não fica bom, a quantidade de carro que eu pego aqui galera, só com problema de configuração é muito grande, as vezes você procura preço e você acaba caindo nos lábios de suíno e acaba gerando aí um transtorno tremendo, eu pego o carro aqui galera, as vezes até com kit bom de qualidade e o pessoal chega aqui desesperado falando, Márcio, já não aguento mais, tem 3 meses que eu instalei o equipamento nesse carro, quando não é isso, Márcio, desde que eu instalei o kit, esse carro nunca ficou bom, então galera, a marca ajuda, mas porém, se você não tiver uma mão de obra qualificada, se você não tiver uma equipe boa, você não tem um resultado bacana, porque as vezes você pega, faz um investimento aí para colocar um equipamento bom no carro e acaba gerando um transtorno e o tempo galera, tempo é dinheiro, então nós não estamos aqui para perder tempo e falar em tempo, nós pedimos uns dias a mais para fazer uma instalação justamente porque nós valorizamos aí o patrimônio dos nossos clientes, porque a gente vai fazer um trabalho top, um trabalho bem feito, bem elaborado, para que isso venha gerar esse resultado aqui, eu acabei de fazer o teste de drive nesse carro aqui agora, galera, eu sempre falo o seguinte, eu vou fazer uma instalação no carro do meu cliente, eu falo assim, eu vou fazer como se fosse o meu, porque a gente quando quer uma coisa boa, nós fazemos de melhor como se fosse o nosso, então galera, eu entendo o seguinte, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo, então se eu gosto de um trabalho bem feito no meu carro, então eu vou fazer um trabalho bem feito no carro do meu cliente, por isso que eu falo, todas as vezes que eu vou programar um carrinho aqui, eu viro para o cliente e falo assim, posso programar o carro como se fosse meu? Essa é sempre a pergunta que eu faço para o meu cliente aqui, porque galera, eu gosto de um carro com desempenho bacana, então eu vou aplicar todos os recursos que o equipamento pode me dar para me poder deixar o carro com uma desenvoltura bacana, porque quando você tem um carro que ele desenvolve normalmente, então você vai exigir menos do carro, porque as vezes o pessoal fala assim, eu quero meu carro reguladinho, eu quero ele bem fechadinho a regulagem para ficar econômico, está errado, então você tem que deixar ele na desenvoltura normal, você tem que aplicar aquilo que o motor pede para ele poder ter um desenvolvimento bacana, para você não ficar exigindo o carro, com assim você não vai forçar tanto o carro e a tendência é o carro ficar econômico. Então galera, se você quer qualidade, não é à toa que você está aqui no canal Top no Gás, é porque você gosta de produto bom, gosta de uma mão de obra qualificada e nós estamos aí para te atender galera, tem o Danilo aí em Londrina, que ele pode te receber aí e tenho certeza que ele vai botar um tapete vermelho galera, para poder te receber e fazer um trabalho top, ou então se você quiser vir aqui no Rio de Janeiro, como o Danilo mesmo fala, se você gosta de emoção e adrenalina, você venha para cá para o Rio de Janeiro e venha fazer a instalação, porque nós vamos fazer com zelo, com carinho galera, para que isso venha a ter um resultado top. Então galera, eu vou parar aqui agora, vou mostrar um pouquinho dessa instalação aí para você que acompanha o canal, não deixe de deixar o seu comentário e o seu like, porque o seu comentário e o seu like é muito importante galera. E galera, olha só, se você acompanha o canal, mas ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, marque lá todos os vídeos para você acompanhar o dia a dia da oficina, para que você possa ver as novidades, tudo aquilo que vai gerando em relação ao GNV, Danilo sempre lança uma matéria bacana aí, falando dos acontecimentos que tem tido aí no dia a dia, beleza? Então galera, para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou virar a câmera aqui agora, vou mostrar a configuração lá do cilindrão lá que ficou na mala do carro, para você que acompanha aí, possa ver aí. E olha, não deixe de deixar o seu comentário não e seu like. E você que quer fazer um curso aí de GNV, procura o Danilo, o Danilo está com material aí bacana aí, para que você possa aí agregar aí no seu dia a dia, na tua oficina aí também, você que é convertidor, porque nós temos carinho por essa galera aí que trabalha com o GNV, tá? E eu creio que esse mercado aí de GNV aí tem muita coisa aí boa para acontecer, tem muita novidade aí para vir daí por diante, aí para frente. Beleza galera? Então vou parar aqui agora, vou virar a câmera agora para mostrar aí o detalhe da instalação. E ó, e o carrinho ficou espetáculo galera, você me diz que é o acelerador, o carrinho está um canhão, é isso aí, é esse resultado que eu gosto. É isso galera, beleza? Então vou parar aqui agora, vou mostrar um pouquinho aí desse detalhe da instalação. É isso aí galera, olha só galera, esse kit aqui é uma reinstalação galera, mas olha só, quando nós fazemos um trabalho bem feito, um trabalho limpo, resultado é isso aí galera, olha só. Olha aí como é que ficou a fixação aí do suporte, ficou bem preso galera, ó. Show demais hein? Bacana hein? Uma instalação bem feita, bem elaborada, limpa galera. Isso é muito importante, a gente vê cada instalação aí que dá até medo. Mas aí ó, olha o resultado, como é que o carrinho ficou bacana hein galera. Show demais hein? É isso aí galera, esse carrinho é 2.0, com CR-V, está trabalhando agora no GNV e sempre zelamos aí pela fixação da central galera, ó. Ficou uma instalação aí bem elaborada aí, bem arrumada, organizada. Top demais hein? Olha o carrinho como é que trabalha, um espetáculo galera, tanto no gás como na gasolina. A estrutura do carro é perfeita, a luz da injeção não acende e o carrinho ficou bacana hein. Então se você tem a sua CR-V, se você quer um resultado bacana, pode vir aqui nos procurar na rua Sousa Serqueira, número 15 Piedade. E galera, esse carro aí, ele vai rodar, né, normal aí. Tchau.